Governador, deixa eu pegar carona nessa proposta que o senhor enfatizou agora há pouco sobre isentar a população mais pobre que está inscrita no Cade Único de pagar imposto estadual. Tem uma outra proposta nesse sentido também, mas claro diferente, que o senhor defende acabar com a contribuição previdenciária de aposentados que ganham até 3.500 reais. O senhor explicou agora há pouco que essa parte de isentar a população pobre do imposto estadual custaria para os cofres do Estado um bilhão de reais. Essa outra proposta custaria quanto? Lembrando que ela vai contra o que o próprio ex-governador, o senhor fez parte do governo dele, João Dória, quando ele aprovou, quando ele incentivou a reforma previdenciária, ele enfatizou que era importante se cobrar essas alíquotas para a saúde financeira do Estado. Por que agora é possível fazer essa mudança e conceder esse benefício? Porque nós estamos com as contas ajustadas, Lívia. Essa não mais desconto da população aposentada do governo, que ganha até 3.500 reais, vai custar 204 milhões de reais por ano. O Estado tem caixa hoje para deixar de cobrar. Então, portanto, essa foi a minha decisão. Aliás, todas as decisões que eu tenho tomado e no meu programa de governo, eu faço com muita responsabilidade fiscal, porque eu sei que um Estado quebrado não gera desenvolvimento, não gera emprego. Eu fico vendo, por exemplo, as propostas do meu adversário, do Haddad, que propôs zerar ICMS de cesta básica e de carne. Ele vai zerar ICMS de churrasco para rico. Não é inteligente isso. E isso custa 6 bilhões e meio de reais. Isso é equivalente ao orçamento da Secretaria da Habitação, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Turismo, da Secretaria da Pessoa com Deficiência e da Secretaria Social. Então, se o Haddad fizer o que ele está falando, ele não vai ganhar a eleição, espero que ele não ganhe. O governo de São Paulo é um governo equilibrado, e São Paulo é um Estado que avançou, porque o PT nunca governou esse Estado, ele quebra São Paulo no primeiro ano. Não tem nenhuma responsabilidade fiscal. O que eu falo, eu mostro a conta e falo de onde vou tirar. Nós temos superávit fiscal, nós estamos num volume de obras grande, nós conseguimos o ressarcimento do Pacto Federativo, e, portanto, eu posso zerar o imposto para o pobre em São Paulo a partir de 1º de janeiro, e posso deixar de fazer a arrecadação previdenciária para quem ganha até 3.500 reais, que vai custar em torno de 200 milhões de reais a partir de 1º de janeiro. Hoje nós temos um Estado saneado, um Estado equilibrado, e um Estado que está crescendo acima da média nacional. Isso gera mais arrecadação. Então, tudo que a gente tem que fazer em São Paulo tem que levar em conta essa responsabilidade fiscal. Nós não podemos sair prometendo aquilo que não pode cumprir. Eu fico vendo muitas vezes o Haddad, promete reduzir imposto e gastar mais dinheiro público. Mesma coisa que a pessoa recebe uma informação do seu chefe, que vai ganhar metade do salário que ganha, e sai gastando, trocando bicicleta, trocando carro, reformando casa. É incoerente. Essa é a forma que o PT tem de querer governar. Gastança pública, desequilíbrio fiscal, que a gente está pagando a conta até hoje do governo que eles fizeram.